Olá, a imprensa alternativa foi uma forma de resistência nos tempos de ditadura no Brasil. Houve cerca de 160 periódicos desse tipo no Brasil, não só de cunho político, mas também para divulgar acontecimentos que não interessavam aos grandes meios de comunicação. Hoje a mídia alternativa não se resume aos jornais impressos, também é encontrada na internet e em emissoras de rádio e televisão. Como essa forma de mídia sobrevive? Que papel tem atualmente? Para analisar a imprensa alternativa, vamos conversar com o jornalista José Antônio Vieira da Cunha, diretor do Coletiva.net, com o radialista Joaquim Goulart, coordenador da Associação de Rádio Difusão Comunitária do Rio Grande do Sul, e com o jornalista e humorista José Guaraci Fraga. Bem-vindos, obrigado pela presença. Bem, nós estamos aqui representando um largo período desta imprensa alternativa. Então, inclusive, vamos discutir a alternativa a quê? Um período desta origem da imprensa alternativa, da qual o Fraga, o Vieira e eu, de alguma maneira, participamos daquele período, e agora também com uma nova forma de imprensa alternativa que as rádios comunitárias representam. E outras tantas formas aí que estão, inclusive a internet, na qual o Vieira também muito contemporaneamente está trabalhando. Para começar, vamos trazer um pouco para os nossos telespectadores um pouco dessa história, desta imprensa alternativa que aparece em um determinado momento no Brasil. Verinha, como é que tu entraste nesse nicho, de alguma maneira, nos conduziu em algum momento com esta imprensa chamada alternativa? Lá, nos anos 70. Lá, nos anos 70. É, a imprensa alternativa no Brasil, ela surgiu, eu a considero como alternativa exatamente porque ela foi uma nova formatação de um espaço profissional e político dentro da nossa imprensa, que nos anos 70, e aí que nós estamos, estava a imprensa de uma forma, por um lado, bastante tolida do ponto de vista de expressão, em função do autoritarismo e do regime ditatorial que vivíamos, e de outro, por o próprio acomodamento da mídia convencional, que não, que para sobreviver, por um lado, ou por um adesismo pura e simples, não fazia qualquer tipo de oposição, ou a menor oposição, ao regime político que nós tínhamos instaurado desde 1964. Então, é aí, no final dos anos 60, que começa a florescer essa imprensa alternativa, tendo, num primeiro momento, como um grande exemplo, o Pasquim, que surgiu como um jornal humorístico, mas de forte ironia e sarcasmo em relação ao poder estabelecido. A partir daí, foi se abrindo um leque e, em certo momento, nós tivemos, no nosso país, dois tipos de imprensa alternativa, que é a política, expressa ali pelos jornais Movimento, Opinião, Ex-Repórter, entre outros, de menor expressão, e uma, digamos, de mais, do ponto de vista de reportagem, inclusive, que é onde se encaixou o nosso jornal. Eu digo o nosso, porque ele surgiu aqui, em Porto Alegre, no meio jornalístico, criado por profissionais que atuavam, na época, na grande imprensa, e criaram esta, que acabou sendo uma das maiores expressões no jornalismo brasileiro. Não sou eu que digo, até trouxe aqui uma bíblia, que é o livro do Bernardo Kuchinski, um jornalista de São Paulo. O livro é chamado Jornalistas e Revolucionários, e é uma, eu digo que é uma bíblia muito importante, da Imprensa Alternativa, que ele fez um relato muito forte de todos esses jornais. E ele registra ali, entre outros, isso que tu falaste, entre centenas de jornais que se criaram, menos de 25 deles existiram durante mais de cinco anos. E, entre os mais importantes, ele cita movimento, Pasquim, opinião, ex e co-jornal. Co-jornal se destacando desses outros citados, porque, enquanto o movimento, a opinião, ex, eram muito identificados com partidos ideologicamente estabelecidas, ou com posições ideologicamente estabelecidas, o co-jornal acabou sendo uma alternativa, dentro da alternativa, na medida em que ele foi uma cooperativa formada por jornalistas que procuraram criar ali um canal profissional para atuarem dentro daquele regime que era de exceção, de dificuldades, de contenção, a expressão, a manifestação livre das pessoas e dos veículos. Vamos falar um pouco depois, um pouquinho mais sobre o co-jornal. Frága, tu não deve te lembrar, Frága, mas tu foi quem me filiasse, me associasse ao co-jornal. Olha a resposta, é verdade. Foi o cara que me editou primeiro na Folha da Manhã, que, de alguma maneira, também cumpriu um papel parecido. E me levasse lá, longe de ser um grande jornalista naquele momento, estava iniciando a carga toda. Quais foram os jornais desse período que influenciaram vocês? A ti, Frága? Eu sou um privilegiado, porque eu estava saindo da adolescência e caí nesse momento político do país, em que os jornais estavam, esses alternativos, dizendo exatamente o que eu queria ouvir. Era uma novidade, um frescor, o Pasquinha é o primeiro, tanto que é o primeiro lugar que eu publico. Mas eu queria ressaltar, nessa busca, tinha um jornal em Porto Alegre chamado CPG, do Clube do Professor Gaúcho, que é embrião de um jornal, ele é editado pelo Juarez Fonseca, Adhemar Vargas e Sérgio Becker, mais a mulher de Juarez, a Sônia. E é um jornal que depois se transforma em um jornal alternativo de altíssima qualidade em Porto Alegre, é um fenômeno. E eu ia lá na sede do jornal apanhar o exemplar mensal. E eles mudaram o nome de CPG para exemplar. Esse se me influenciou. Também fui primeiro publicado lá. E o Pasquinha, eu acho que o frescor do Pasquinha, para mostrar que... O exemplar era antes do Pasquinha ou posterior? Um pouquinho posterior. Com comitânea. Simultânea. O Pasquinha é anterior. 69. O Pasquinha surge em 69, exatamente no AI-5. É, o CPG já é de 70. E eu só não sei a data precisa. E o exemplar, ele já é um precursor de o que eu chamo de o melhor exemplo de imprensa alternativa hoje em Porto Alegre, que é o extra-classe, que também é um veículo classista e que se presta, entrou agora numa seara de reportagens, vai fazer jornalismo e não apenas preencher a linha editorial de um jornal de professores. Esses três jornais, o Pasquinha, o extra-classe, desculpe, o CPG e o co-jornal, que eu embarco por estar vinculado com a turma, eles me mudaram. Eu não seria a mesma pessoa. Ali foi a minha maturidade, a minha universidade, com esses três exemplos, cada um eu me entregando com o que podia, na minha linguagem, no humor. Então, foi um assombro para mim, porque, na verdade, eu não sabia, naquela época o mundo estava mudando, éramos jovens. E o Brasil, estamos tentando mudar o Brasil. E ali é que ele veio e que tu seguisse, a tua vida toda quase, boa parede, o humor foi um dos grandes canais de veiculação dessa crítica irônica, sutil... Era o que era possível, era a linguagem que driblava, digamos assim, o poder, como o poder controlava a comunicação. Eu, num outro programa, num programa anterior, fiz uma referência carinhosa ao Pasquim, dizendo que, para mim, o Pasquim foi também, como para ti falado, decisivo, assim, no interior, Santo Ângelo, nós esperávamos ansiosos, a quarta-feira, se eu não me engano, quando chegava o Pasquim. Joaquim, tu é muito mais jovem e, provavelmente, tu não participaste desse período, mas essa imprensa, de alguma maneira, incidiu sobre as tuas escolhas, as tuas opções, de escolher o rádio e um tipo de rádio muito particular? Sim, primeiro, agradecer a oportunidade, viu? Eu, como coordenador executivo das Rádios Comunitárias do Rio Grande do Sul, penso que é a primeira oportunidade, é o primeiro... Eu participo já da militância da comunicação há bastante tempo, não é? E fico... Me sinto feliz em poder estar aqui com vocês nesse debate interessante, que a rádio tem um outro papel e cumpre uma outra relação com a sociedade, mas que tem a ver... Eu não sou tão novinho também, mas nem... Mas não quer dizer que a maturidade da gente, da história... Aparenta. Mas me lembro muito do meu pai, que... que meu pai tem 74 anos, que comentava muito isso, não é? Sim. Mas o que me traz muito pelo rádio e a história do rádio do Brasil é uma história muito bonita, não é? Se tu analisar a Rádio Tupi, os programas regionais que tinham, não é? Das rádios que tinham outro papel. E hoje as rádios... Hoje eu exerço uma função de coordenação de uma direção que nós hoje temos 458 rádios comunitários do Rio Grande do Sul com outorga, não é? E eu sempre... A gente tem... Até temos um debate, um seminário agora no sábado em Passo Fundo, na universidade, e a discussão é de fato... E mídia alternativa, por que mídia alternativa? A gente tem, inclusive, refletido sobre isso. Porque tem uma coisa que eu acho que as rádios comunitárias fazem muito bem. Elas não estão preocupadas o que vai dizer, ou seja, ela relata exatamente... Eu sempre digo, né, Gerardo, que as rádios comunitárias, de um jeito ou do outro, elas não voltam mais para trás. Por quê? Elas têm um acúmulo, têm um reconhecimento da sociedade e uma credibilidade enorme. E isso é fundamental. E elas têm a garantia do contraditório em todos os cantos, recantos desse Estado do Rio Grande do Sul. E isso é fundamental. Isso dá credibilidade. Então nós começamos, Gerardo, um processo que a gente, no início, nós éramos tratados, inclusive, como um bando de irresponsáveis e até em situações de bandidos. Porque pegavam antena e ia pegar uma antena de uma rádio. E foram presos várias vezes. Várias vezes. Temos vários processos. Fazer um registro aqui o Clementino, aqui de Encruzilhada. Pegos, fomos tratados pela Polícia Federal em inúmeras situações como bandidos, que não teríamos responsabilidade, uma série de coisas. E isto, vencemos essa etapa. Vencemos essa etapa nesse sentido da credibilidade e do reconhecimento da sociedade. Isso não tem mais volta. Eu digo, acho que temos uma série de entrados e temos enfrentado isso. Porque acho que a rádio é uma coisa apaixonante. Você me perguntou por que eu estou... Eu sou estudante disso e moro ali na minha cidade, aqui em Sapiranga. Um abraço especial lá para Sapiranga, Morro Ferrabrás, que tem uma antena, uma transmissora lá, e que o pessoal às vezes reclama que quando está ruim o sinal, ligam lá para a rádio. Querem saber por que que não traia. A gente liga para cá. Então, as manifestações da comunidade acontecem na rádio. Mas a mídia alternativa, eu sempre penso o seguinte, alternativa em que e por quê? Porque, se você olhar o artigo que trata da comunicação no Brasil, nós tratamos um único sistema de comunicação. E por que hoje é tratado o sistema alternativo comunitário se nós estamos dentro de um único sistema? Inclusive, é um debate que nós estamos fazendo até mesmo nos tribunais que o SIN de Rádio teve a cara de pau de entrar na justiça para tirar todos os apoios culturais das rádios comunitárias. Apoio cultural, que é a forma de sustentabilidade da associação, tem que pagar o telefone, o aluguel, a luz, e entrar na justiça porque aportaria o 197 de 1º de julho, garante, inclusive, o repasse de verbas públicas. Aliás, é uma boa reflexão. Qual é a alegação do sindicato, no caso? Para tirar, para cortar os... É que a alegação deles tem um negócio muito interessante, a alegação deles é dizendo o seguinte, que isso poderia criar uma relação, um vínculo com os poderes públicos. Um vínculo. Então, quer dizer que qualquer anúncio, aliás, é dever do poder público anunciar as suas ações e divulgar nos órgãos. Quando 70% das ervas públicas vão para as grandes empresas, tem algum vínculo aí, então... Só não quer... Eu achei muito... Eu quero debater... Inclusive, vamos fazer uma provocação agora. Não quer diminuir a fatia do bolo. Mas eu acho que aí nós ganhamos 15, já ganhamos 15 processos, foi o Sindicato, que teve a cara de pau de entrar com rádios em todas as xeridas, no Estado, Rio Grande do Sul, nas regionais, com 15 processos aqui no tribunal. Nós temos ganhado no tribunal com esse viés que estamos tratando. Ou seja, nós não devemos, eu acho que inclusive a gente tem que começar a repensar a forma do discurso, a forma do discurso, porque a alternativa... Vem cá, alternativa em quê? Por quê? Porque, afinal de contas, a sociedade, as pessoas têm direito a ter informação, a comunicação ou não? Qual é a diferença que tem? Existe diferença bom em público, como é que mede, como é que tal? Agora, eu faço uma aposta para vocês que na cidade de Sapiranga, onde eu moro, tem 80 mil habitantes, nós temos uma rádio que está no ar há 12 anos, ficamos cinco anos com liminar e agora temos uma autórica. Obrigado.